Fala aí pessoal, beleza? Lossangreal trazendo mais um vídeo pra vocês aqui, fazer uma explicação, né, rápida aqui do VG8S. Eu já falei bastante, né, de tudo que ele tem no unboxing, mas só pra repassar. Bora lá. Basicamente, você conecta aqui o cabo de balançamento, você já vai ter, ele já vai ligar. Lembrando que ele funciona com no mínimo 2S, você conecta, não é obrigatoriamente você conectar o cabo principal aqui pra poder ele ligar, só o balançamento ele já vai ligar. Mas você precisa ligar o cabo de energia caso você for usar o carregamento aqui, né. As informações são bem claras, né, lembrando que eu tô usando uma LiPo 3S de 2.7A ou 2700mA, né, da Zip, bem conhecida aí do pessoal que voa com drone, etc. Aqui seria 12.28 a tensão máxima, né, da tensão da bateria, né, a diferença por célula, por S no caso, a quantidade de S e a carga, né, capacidade. Vamos lá, vamos começar lá de cima. Línguas, são essas que tem disponível, não tem mais nenhuma outra, infelizmente não tem português, mas o inglês eu creio que não tem dificuldade pra ninguém. Backlight é a luz de fundo, você consegue ajustar aqui, né, eu deixo no Hi porque fica mais claro, até porque a tela depois de um tempo ela desliga sozinha caso você deixe ligado. O volume, eu também deixo no alto, você pode deixar no low, ele não muda muita coisa, né, vocês podem ver aí, né, do low pro coisa, pode desligar também. Aqui a informação do sistema, lembrando que isso aqui tá atualizado, eu acabei de atualizar ele, é muito simples, você vai baixar o firmware, já tem tudo embutido lá, conectar uma bateria e conectar o USB que ele já vai perguntar se quer fazer atualização e você clicar lá no programa no computador pra poder atualizar. É muito simples mesmo. Aqui é o teste de receptor, não tem como fazer isso aqui, pois eu não tenho, até tenho ali, mas eu não sei, eu teria que ver como que faz a conexão, né. Eu não queria mais o que aqui. Tem um tipo de bateria, né, normalmente o pessoal usa ou lipo ou live, né, ou lipo high voltage, né, que é a bateria que tá meio mais recente. Tem a line do e-life que praticamente a gente não tem acesso aqui no Brasil, é bem difícil, né. Isso aqui é a tensão mínima da bateria, né. Aqui você consegue ajustar de 3.9 até 2.5. Aqui, no caso, o USB Charge é pra você carregar um telefone, por exemplo, você consegue carregar ali, pra quem tem celulares com Kick Charge 3.0, ele é compatível, como vocês podem ver aqui na caixa, suporte Kick Charge 3.0 for cell phone, não tá focando, e a potência máxima ali de 24 watts, né. Ele mostra todas as informações aqui quando tá carregando, né, e se caso chegar na tensão mínima da sua bateria que você configurou, ele vai desligar. Tá vendo que tá até mostrando aqui, 3.45 por cellula. Você pode vir, se já deu start, já tá funcionando, só colocar o cabo USB, lembrando que tem que estar conectado o cabo principal. E o principal, né, que é um que o pessoal costuma usar muito, é o balanceamento. O balanceamento, vou mostrar aqui, tá 12.27, 16 milivolts de diferença, que já é uma diferença bem, no que não é considerável, é muito pequena, né. É, Lipo 3S e tal, né. Eu vou deixar aqui fazendo, e vamos ver quanto tempo depois que ele... Quanto tempo que demora pra ele balancear, né. É, eu vou deixar fazendo aqui, não tem como fazer timelapse, porque a tela vai apagar, e ele vai ficar piscando aqui, né, um ledzinho que tá fazendo o balanceamento. Eu vou tá colocando pra fazer o balanceamento, e mostrando pra vocês o início aqui, e depois mostrando o final. Detalhe, né, que quando ele começa o balanceamento, ele começa a contar um timer aqui, e mostra em vermelho as células que estão desbalanceadas, que ele vai tá fazendo o balanceamento, né. Então vamos ver. Lembrando, iniciando com 12.27, diferença de 16 milivolts. O backlight já deu uma apagada ali, e apagou, ó. Ele começa a piscar verde, e vai ficar piscando verde até completar o balanceamento. Assim que acabar, eu volto aqui e a gente completa o vídeo. Voltando aqui, pessoal, rapidamente, já se passaram 11 minutos, e já está ali 11 milivolts a diferença. E vamos medir aqui, né, eu lembrei que a gente pode medir com alicate amperímetro a corrente de balanceamento. Eu vou zerar ele aqui, vocês podem ver que tá em DC, escala de 2A, e vamos fazer a medição aqui. Lembrando que tá em balanceamento. 0.72A, lógico que fica variando, né, e conforme eu ligo a tela, ele vai consumir um pouco mais, por conta que ele tem que manter a energia da tela. Mas pode ver que ele voltou a aumentar. Tá, então vamos esperar desligar 0.86, né, que tem um consumo da tela aqui, do funcionamento do produto. Vamos esperar a tela desligar, que a gente vai ver o balanceamento real, que é por volta de 50 miliampere, né. Pode ver que a tela diminuiu o backlight, já diminuiu um pouco o consumo. Desligou, e agora a gente vai ver o consumo real. Lógico que também ainda tem um pouco do funcionamento do stand-by ali, Então, a gente conclui aqui que o balanceamento, a corrente de balanceamento é de 50 miliampere. Então, isso é muito pouco, mas para baterias de drone é o suficiente, mesmo que demore um pouco, mas já é uma coisa mais aceitável. Porém, vamos ver aqui, né, quanto tempo que vai demorar para a gente tentar avaliar o tempo que demoraria para balancear um banco maior, né, talvez até com diferenças maiores. Fala aí, pessoal, voltando aqui de novo rapidamente. Vocês podem ver que ele já balanceou uma das células, mas ainda está faltando balancear a outra, 5 milivolts. Então, vamos aguardar aqui. Olha aí, pessoal, voltando aqui, né, agora para finalizar, vocês podem ver que ele está apagado, piscando azul, quer dizer que já balanceou. Demorou 38 minutos e 30 segundos para poder fazer o balanceamento. Vocês podem ver aí que a diferença está de 1 milivolts, né, que não é nada, né. A gente tem que começar a considerar uma diferença, uma diferença a ponto de fazer o balançamento com diferença de 0,05, né. Aqui no caso está dando uma diferença de 0,01, não, 0,001 é o que está dando. Então, a diferença é muito pequena, agora mudou para 2 ali, né, fica variando. Vocês viram aqui que a tensão estava 12,27, agora está 12,23, 24, né, a tensão da bateria. Então, teve um consumo ali, lógico, né, até por parte do próprio Atelinha, assim também como também do balanceamento em questão, porque ele queima, né, ele não transfere. Ele queima a energia para poder balancear do S que está maior. Então, pessoal, eu vou estar fazendo também teste, para quem tem interesse, né, no banco de litro, no meu sistema solar, mas eu não vou entrar tanto em detalhes agora para poder não prolongar esse vídeo. E está aí. Eu acho que para a função que ele foi feita, que é baterias para drones, baterias para carrinhos, né, que é esse tipo de bateria de lipo, né, ele funciona bem, ele cumpre o seu papel, não é tão rápido, né, mas lembrando que normalmente a gente vai colocar em balanceamento. Quando a gente está em casa e não for usar a bateria, ou antes de usar, né, dificilmente a gente vai fazer isso na rua, né, mas pode ser possível. E a gente consegue ver também a tensão rapidamente da bateria, né, conectando aqui somente o cabo de balanceamento. Além disso, ele também serve como um power bank, né, você pode fazer um power bank com ele, e lógico que é um power bank meio caro, você consegue comprar um power bank com o valor dele já, né, mas também serve, você consegue carregar aqui. Então, pessoal, a minha dica é o seguinte, se você quer um, um, uma coisa para você fazer em campo, carregar celular em campo, de repente você quer usar uma coisa, né, para poder estar fazendo um balanceamento em campo, essas coisas assim, acho que vale a pena, mas fora isso, um carregador normal normalmente já tem um sistema de balanceamento, a diferença é que isso aqui tem uma precisão maior, né, do que os normais. No geral, ele funciona bem, né, como vocês podem ver aí, não tem nada demais, né, ele não tem muitas funções, mas ele já acaba sendo mais agradável, essa função do receptor, teste de receptor, né, do receiver, por conta que você consegue fazer isso em campo, às vezes pode estar uma falha ali, você não sabe, você já testa aqui, né, eu não consegui mostrar para vocês, eu vou ficar devendo, infelizmente, não é muito minha praia também, né, não tenho mexido com drone, não tenho drone montado nem nada, então é isso aí. Eu vou estar fazendo um vídeo separado para vocês sobre o banco de lítio, né, no sistema solar, que é um banco muito maior, que com certeza vai demorar muito mais tempo e vou ver se é viável ou não. Se você quer que eu faça esse vídeo mais rápido, deixa aquele like, compartilha o vídeo com o pessoal aí dos grupos, deixa o seu comentário que é mais importante do que tudo isso que eu falei, eu prefiro que as pessoas participem aí nos comentários, dando dicas do que eu posso gravar e falando também, dando opinião, se achou legal, se não achou e essas coisas, né. Então, como eu falei, se inscreva no canal, deixa aquele like, compartilhe com os amigos, deixa aquele comentário da sua opinião e valeu, falou e fui!